Algo está forçando as galáxias a se afastarem umas das outras com velocidades cada vez maiores. E desde essa descoberta alarmante, os físicos lutam para entender o que pode estar causando isso. Eles chamaram o causador disso de energia escura. A energia escura é basicamente um nome que demos para aquilo que não entendemos. E a descoberta dessa energia escura surpreendeu os físicos teóricos de uma forma absurda. E ainda continua sendo um profundo mistério da natureza. Até a energia escura, tínhamos todas as razões para ter tanta confiança na teoria da relatividade geral de Einstein como ele mesmo. E agora nós precisamos de outro Einstein com a mesma visão revolucionária sobre todos esses elementos diferentes que descobrimos nas últimas décadas, para chegar a teorias novas que expliquem essas forças misteriosas. No universo, tudo é energia. E essa energia está ao nosso redor. Ela vem do sol, das reações químicas, da eletricidade, que alimenta nossos veículos, aquece nossas casas e ilumina nossas noites. Essa energia transformou nosso planeta e nossas vidas. Mas a energia escura é algo completamente diferente. E dela parece que não existe um propósito útil, a não ser ditar a ordem do universo e nos mostrar que entendemos menos ainda do que pensávamos. A sua descoberta aconteceu em 1927, quando Georges Henry Joseph Lemaitre, com grande conhecimento tanto nas áreas da física teórica quanto da astronomia, escreveu um artigo no qual redescobriu as soluções cosmológicas prevendo a expansão do universo. Essas soluções haviam sido também encontradas por Alexander Friedman em 1922. No entanto, como o artigo foi publicado numa revista de pouco reconhecimento, seu trabalho ficou desconhecido por anos. Suas soluções de previsão da expansão do universo eram tão absurdas na época que Einstein chegou até a dizer a ele que seus cálculos estavam corretos, mas sua física era abominável. O que Einstein não imaginava é que alguns anos depois, essa ideia seria abraçada como uma realidade. Em 1998, um jovem cientista chamado Solper Mother viajava em alguns pensamentos. Como estudante de graduação, naquela época, ele queria encontrar um projeto que respondesse, ou pelo menos olhasse para algumas questões grandes em aberto, algo que parecesse que tinha um significado profundo sobre o mundo em que vivemos de alguma forma. E a pergunta que mais mexia com ele era se de fato o universo vai durar para sempre, ou se um dia ele vai acabar. Enquanto o Sol estava medindo a forma como o universo estava se expandindo, observando estrelas explodindo em supernovas, uma determinada espécie de supernova sempre explode da mesma maneira, de forma que todas elas pareçam muito semelhantes umas às outras. E então você pode usá-las como um indicador de quanto longe elas estão, olhando apenas para ver quanto elas parecem brilhantes para você. E ao comparar seus brilhos relativos, é possível calcular as distâncias relativas. Sol esperava que as estrelas mostrassem o que todos pensavam na época, que o universo estava desacelerando. Com esses dados, o time de Sol conseguiu medir 42 estrelas moribundas, e o que ele descobriu o deixou chocado. Pois não parecia que o universo estava se desacelerando, mas sim que o oposto estava acontecendo, onde o universo estava se expandindo cada vez mais rápido. Ele lembra de uma cena onde todos os astrônomos andavam por aí coçando a cabeça, questionando a veracidade da sua descoberta. Mas Sol estava certo. Ele foi capaz de descobrir que o universo estava se acelerando com apenas 42 supernovas, o que é bastante incrível quando pensamos na escala do universo. E isso acabou lhe rendendo um prêmio Nobel, mas isso também levantou uma questão óbvia. Uma vez que você sabe que o universo está se acelerando, o que poderia estar causando isso? Até os dias atuais em que vivemos, o único progresso real sobre essa questão foi apenas dar um nome a este fenômeno desconhecido, a energia escura. Este nome é apenas um termo que usamos para descrever qualquer coisa que faz com que o universo se acelere em sua expansão, e o que faz com que ele se expanda cada vez mais rápido. Mas o fato de ninguém ainda ter sido capaz de identificar o que é a energia escura, poderia abrir uma porta infinita de novas descobertas absurdas que não se vê na ciência, desde a última vez que um físico se envolveu na cosmologia. Em 1915, parecia que o trabalho da física estava quase terminado, e tudo fazia sentido. Newton tinha explicado os céus invocando a gravidade, e os átomos foram identificados como as menores partículas indivisíveis da matéria. Até que então, um alemão apareceu com um conjunto totalmente novo de ideias. Einstein chamava essas ideias de experimentos mentais, e elas o levaram a desenvolver a teoria da relatividade geral, que mudou completamente a compreensão do universo. A teoria de Einstein dizia que as ideias de Newton sobre a gravidade, embora corretas na maioria dos casos, na verdade eram conceitualmente erradas. É uma consequência da massa interagindo com o espaço-tempo. Segundo Einstein, o espaço não é simplesmente vazio, é mais como um tecido de quatro dimensões a partir do espaço e do tempo. A massa dos planetas pode distorcer esse tecido, reunindo outros objetos celestes como luas ao seu redor. E é essa curvatura do espaço-tempo que cria o efeito que experimentamos como gravidade. Portanto, a teoria da relatividade geral de Einstein é uma teoria incrivelmente elegante, e que se sustenta de maneira exemplar, mesmo depois de terem passado mais de 100 anos. Mas uma consequência que Einstein encontrou resolvendo sua teoria, era de que o universo deveria estar se expandindo. E isso era radicalmente diferente da sabedoria da época, que era de que vivíamos em um universo estático, tanto no tempo quanto no espaço. Então ele colocou um termo extra na equação que chamou de constante cosmológica. Ela foi proposta por Albert Einstein como uma modificação da teoria original da relatividade geral, ao concluir um universo estacionário. E isso para ele era gravemente prejudicial à beleza formal da teoria. Pois quando você adiciona essa constante cosmológica, significa que a equação não é tão simples quanto antes. E Einstein sempre sentiu que havia colocado ela contra sua vontade. Até que o astrônomo Edwin Hubble resolveu buscar essa resposta científica por ele mesmo, utilizando o que era na época o maior telescópio do mundo no Monte Wilson, na Califórnia, para olhar mais profundamente no espaço como ninguém havia olhado antes. E o que ele descobriu mudou completamente o significado da palavra universo. Isso porque até aquele momento, acreditava-se que o universo era a nossa galáxia. E o que o Hubble viu, foi que na verdade a nossa galáxia é apenas uma das incontáveis milhões de milhões de galáxias. Mas o fato mais relevante aqui, é que todas essas galáxias estavam se afastando umas das outras. Isso provava que o universo não era estático. E isso teve implicações enormes, e introduziu a noção de que existia um começo e uma idade para o universo. E isso deixou Einstein eufórico, pois com a descoberta de Hubble de um universo em expansão, Einstein pôde abandonar o conceito que incluiu anteriormente na sua teoria da relatividade. Ele ficou tão feliz, que em 1931, foi até o Monte Wilson para apertar a mão de Hubble, e agradecer a ele por ter colocado a beleza de volta na sua equação. O que ele confessou depois, ter sido o maior erro da sua carreira. Apesar do erro de Einstein, a relatividade geral resistiu ao teste todo esse tempo, e ainda é a teoria científica mais bem sucedida até hoje. Cada observação que fazemos da gravidade, desde as menores escalas até as escalas do sistema solar, até escalas galácticas, todo o caminho sobre o universo pode ser descrito usando a única teoria que Einstein criou. Então ela é a teoria mais bem sucedida e mais bonita que temos do nosso universo. Ou pelo menos era. A Albert energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, o que significa que só com isso de material, você pode destruir uma cidade do tamanho de Berlin. Por mais bonita e simples que seja, a relatividade geral não leva em conta os efeitos da energia escura. A expansão, conforme relatada pelo Hubble, funciona bem, mas a expansão acelerada do universo não se encaixa nela. E o pior é que a forma pela qual a energia escura parece funcionar é diferente de tudo que já foi observado antes. Isso porque a densidade de qualquer coisa é a quantidade de material que você tem dentro de um determinado volume. Mas no caso de um fenômeno em comum da energia escura, embora o volume do universo esteja aumentando à medida que se expande, a densidade permanece a mesma e constante. É como se você tivesse meia xícara de café preto e começasse a adicionar leite. À medida que adicionamos mais e mais leite na xícara, o volume do líquido vai aumentando cada vez mais, e a densidade do café vai diminuindo. Então o café fica cada vez mais leve à medida que adicionamos mais e mais leite. Mas a energia escura não se comporta dessa forma. Então é quase como se houvesse mais e mais energia escura sendo criada a todo tempo, à medida que o universo se expande e que acaba mantendo a sua densidade a mesma. Então à medida que você obtém mais espaço, você realmente obtém mais energia escura. E obter algo do nada não é uma coisa muito intuitiva no mundo da física. E para os físicos, há uma maneira de adaptar a relatividade geral para lidar com essa força sempre se renovando. E isso é simplesmente adicionando à equação o que Einstein considerava o seu maior erro em toda a sua vida. A constante cosmológica. Hoje essa equação está sendo considerada em novos estudos. Obviamente que os valores são diferentes, mas o conceito ainda é exatamente o mesmo. A mecânica quântica é a teoria do que acontece com as coisas realmente, mas realmente pequenas mesmo. Ela é uma teoria de como as partículas fundamentais do universo funcionam, que envolvem os átomos, elétrons e prótons. E onde a mecânica quântica age, tudo é intrinsecamente incerto. E para Einstein isso era um absurdo. Afinal, uma natureza probabilística onde agora você vê e agora não vê, não parecia ser algo natural para um universo como o nosso. Tanto que ele chegou a declarar que Deus não joga dados. Frase essa que é famosa até hoje. Mas, mesmo que Einstein não gostasse, a mecânica quântica poderia esclarecer a energia escura e ajudar as suas equações. Isso porque em teoria, a mecânica quântica nos diz que as partículas podem surgir e desaparecer no vácuo. E o fato dessas partículas terem massa e se moverem potencialmente, elas têm um pouco de energia. E quando elas surgem, elas dão um pouco de energia para o vácuo antes delas desaparecerem novamente. Mas o fato de esse processo estar acontecendo o tempo todo, significa que há alguma energia armazenada no vácuo. E como Einstein dizia que energia e massa são a mesma coisa, ter muita energia armazenada no espaço, afeta o espaço-tempo que causa a expansão do universo causando a sua aceleração. Então, pelo menos na teoria, parece que a mecânica quântica deve ser capaz de explicar como a constante cosmológica funciona. E como a energia escura aparece no vácuo do espaço, pode estar impulsionando a aceleração do universo. Mas nessa história existe um grande problema. Pois quando se calculou essa energia do vácuo, descobriram que isso não só está errado, mas está errado de uma forma espetacular. Então ainda há um mistério enorme em um quebra-cabeça. E para piorar, desde a descoberta da expansão do universo, astrônomos tentam medir o valor dessa expansão, utilizando hoje o que conhecemos como a constante de Hubble. No entanto, tem se encontrado discrepância nessa velocidade conforme ela é medida, usando as observações do universo primordial, que é muito antigo, e as observações do universo atual. No início do universo, quando não havia estrelas ainda, a luz se movia através do plasma e das oscilações do universo. E essa informação está toda guardada na radiação cósmica de fundo. E quando a constante de Hubble calcula a partir dessa radiação cósmica de fundo do início do universo, chega-se a um resultado de 67,36 km por segundo por megaparsec, que é um tipo de medida utilizada para grandes distâncias na astronomia. E pela medida obtida nas explosões de supernovas de 73,4 km por segundo por megaparsec, esse resultado é diferente quando se observa o universo antes da formação das estrelas e galáxias na radiação cósmica de fundo. Essa discrepância que observamos entre os dois resultados ganhou o nome de tensão de Hubble. E para tentar explicar isso, astrônomos analisaram recentemente dados de 1.700 explosões de supernovas do mesmo tipo utilizada pelo Hubble no passado. Na tentativa de obter dados mais precisos, pesquisadores de todo o mundo tentaram avaliar esses dados com dezenas de técnicas diferentes. E para a surpresa de todos, cada uma delas apresentava um valor diferente. Se essa discrepância for confirmada, significa que o universo está em expansão até mesmo mais rápido do que a energia escura pode explicar, implicando em uma infinidade de novas possibilidades o que pode realmente estar causando isso. Alguns astrônomos ainda consideram haver possibilidades de erros nesses dados, o que significa que ainda é possível que essa tensão de Hubble seja apenas uma criação nossa. Mas eles acreditam que um erro tão grande desses passados apercebidos é no mínimo esquisito. E apesar de simplesmente ignorar a energia escura parecer algo tentador, ela não é apenas uma ameaça a belas equações de Einstein. É também uma solução muito prática para explicar o que é o universo. O universo é o universo. Amém.